Pessoal, hoje eu vou ensinar como você podar o pé de abdicaba para incentivar a frutificação. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo! Essa poda aqui você pode fazer em qualquer época do ano. O que a gente vai observar na primeira etapa aqui vai ser tirar esses galhos secos, tá vendo? Isso aqui pode acabar apodrecendo a sua muda e trazendo doenças. Então aqui eu vou começar retirando esses galhos secos. E pode sempre dar a forma mais rente possível. Olha só, esse galho aqui está crescendo para dentro e está embaraçando aqui, olha. Então eu posso retirar ele também. Vai ser muito fácil tirar ele aqui não. Quanto mais rente, melhor. Olha só para você ver, ó. Galho seco. Galho crescendo para dentro, olha. Posso retirar. Galho seco. Esse galho aqui, ó, está crescendo para dentro, tá vendo? Posso retirar também. Esse galho aqui, ó. Ele tem essa bifurcação aqui. Como ele está crescendo dessa forma aqui para dentro, isso aqui impede a entrada de luz solar na copa da muda. Eu vou retirar ele. Ela está embaraçada aqui, ó. Galho para fora, vindo para o nariz, está vendo? Esse galho aqui você não precisa retirar. Lembrando, pessoal, que a jabuticaba, ela dá frutos no tronco, tá? Esses galhinhos fininhos, ela não dá frutos não. Outro galhinho seco aqui, ó. Você pode retirar também. Esse galhinho aqui, ó. Pode retirar sem nenhum problema. Olha só a quantidade de galho seco. Se você fizer da forma correta aí, você vai ver o quanto de fruto que o jabuticaba vai começar a produzir depois de você fazer isso. Aqui eu já retirei a maioria dos galhos secos, né? A grande maioria deles. Apesar que tem um galho seco aqui também. Agora nós vamos aí para a segunda etapa. Agora que eu fiz essa poda de limpeza, eu vou fazer a poda agora para direcionamento da frutificação. Como eu falei para vocês aí, ó. Galho fininho aqui não vai dar produção. Esse aqui não é para produção. Esse aqui pode chamar até de galho ladrão mesmo. Então eu vou retirar. Esse galho aqui, ó. Eu posso retirar ele também, tá vendo? Ele está apontando para o nariz, mas o que vai dar fruto mesmo é esse galho central. Pode bem rente mesmo. Pois dessa forma aqui você evita que se formem aí micro-organismos que vão ser maléficos aí para a planta. Como fungos, por exemplo. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, esse galho aqui, eu até poderia retirar ele. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse galho aqui, principal, que ele vai engrossar. Ele vai ajudar a formação da taça da copa da planta. E vou retirar esses laterais aqui. Mas esses galhos aqui, eles não vão engrossar tanto. Eu deixei esse aqui porque ele era o galho que estava mais vertical. Aqui, ó. Esse galho aqui, tá vendo? Ele está ficando para o centro da planta. Eu vou deixar só o galho vertical aqui, tá vendo? Então, eu vou retirar. Olha só como que a copa da planta ficou muito mais aberta. Essas partes aqui inferiores, elas vão produzir muito pouco ou não vão produzir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar elas também. Olha só como que a copa da planta ficou muito mais aberta. Esse galho aqui eu vou retirar também, ó. Pode dar sombra no centro da planta. Olha só como que a molda agora ficou muito mais arejada. E isso vai favorecer a formação dos galhos para eles engrossarem e gerar muito mais frutos aí também. Posso até retirar esse galho aqui também. Olha como ficou muito mais amplo. Ela vai produzir muito mais a partir de agora. Puderam ver aí como é que o meu pezinho de jabuticaba está lindo, maravilhoso aí. Está cheio de flor. Realmente já tem alguns frutinhos também. O processo é super simples, tranquilo. Qualquer um pode fazer. E a minha ideia é você perder o medo de uma vez por todas de podar o seu pezinho de jabuticaba aí. Afinal, a jabuticaba aceita muito bem a poda mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de deixar o like no vídeo, porque você dá muita ajuda para o meu trabalho. Venha se inscrever no canal e acione as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do vídeo do cantinho de casa. Então, espero que eu tenha te ajudado aí. Vão perder o medo de podar, pessoal. E espero que sua frutífera fique linda, maravilhosa aí. Então, aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!